Agora, Orochi, sua vez de novo, mano. Como é que tu lida com sucesso? Como é que é pra você essa parada? Como é que bateu em você isso? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, tá ligado? Sempre fui um moleque com muito pé no chão, tá ligado? Então, tipo assim, as paradas foram acontecendo. Mudou da noite pro dia. Lógico, muito trampo envolvido, sabe, mano? Várias histórias. Papatinho foi muito importante também pra nossa carreira lá no início. Como eu sempre falo, nosso padrinho, tá ligado, mano? Deu uma moral que a gente não tem nem como agradecer. Eu sempre falo esse bagulho. E depois de muito tempo vem o sucesso e eu tento me manter firme no que eu sempre fui. Eu tento não perder essa essência, essa pureza, tá ligado? Esse lado ser humano assim da vida. E deixar de viver e não caio num personagem 24 horas por dia. É, mano, dá pra perceber, mano. Eu tento não perder a minha vida, tá ligado? Eu tento ser a mesma pessoa sempre, tá ligado? Essa eu acho que é a nossa... a questão principal. Não esquecer o que a gente sempre foi por conta do sucesso e da fama, tá ligado? Que é facinho de se perder, tá ligado? Foi, eu conheço ele desde que ele tinha 15 anos e ele continua o medo, né? Do Modéstico, do Modéstico à parte. Exatamente. Acho que quando vem o sucesso, né, mano? A facilidade, o acesso, o assédio, fica muito fácil de você se perder, né, mano? Você tem que ter boas pessoas também perto, né? Do lado ali. Então, mano, mas eu acho que é até por isso que tu tá construindo um castelo sinistro, mano. Tipo, a Main Street e tal, tudo isso tá... Cada passo que você dá assim, é tipo, não é só pra você, né, mano? Você tá fazendo muito também pelos outros também. Acho que isso vai muito dessa tua... dessa tua concentração, tá ligado? Dessa tua... Da índole, né? É, da índole, mano. Permite você voar mais alto, tá ligado? É, porque a Main Street também foi esse pensamento, né, mano? Tentar agregar pra cena, assim como a Papatunes, que a gente teve grande referência, tá ligado? Do Papato aí. Tentar agregar pra cena, tá ligado? Tentar agregar novos talentos, novos sonhos, tá ligado? É, tipo, é uma responsabilidade muito grande que a gente trabalha com sonhos, assim, né? Tipo, eu costumo sempre falar pra um artista novo que eu posso... Não vou garantir que ele vai fazer sucesso, que ele vai estourar. Eu vou garantir que eu vou dar o meu máximo que a gente vai fazer de tudo pra isso que acontecer. E daí veio o Lennon, daí veio esse pessoal todo, assim... É, modéstia à parte mesmo, nós. O Orochi, tá ligado? Tipo, o moleque sinistro das batalhas de MC novinho lá batalhando com o banheiro da Cone Crew. Lembra disso? Caraca, eu fazia já época da Cone Crew, tipo, a gente via esses caras que maneiros. A Cone estouradaça. É, assim, rodando, fazendo show e os moleques lá, tipo... É, a galera, eles são dançados sinistros. Eu acho muito doido olhar pra esse passado, tipo, maior glorioso e olhar agora atualmente, mano. Internacional, papato. Pô! Internacional, maneiro. Qual a primeira produção, o primeiro beat que você acha que bateu muito lá fora? Ah, a música com o Snoop Dogg, tipo, a onda diferente com a Anitta. E aí? Solta aí pra gente. Braba. Vem aqui. Pô! 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 Aí fica fácil, né? De remar, né? Aí fica fácil, aí fica fácil no beat do homem.